Bom, meus amigos, hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo daquele jeito de Anime Dimensions, mano, atualizou, coisas novas apareceram, então já vai deixando aquele like, inscreve no canal, ativa as notificações E, mano, eu tô tentando crescer no jogo, tá ligado? Eu tô tentando evoluir no jogo e, mano, eu tô afim de fazer uma loucura hoje, cara Saiu um novo personagem, que no caso é o Sasuke, e, mano, eu vou comprar ele, mesmo talvez vocês achando que não pode ser muito bom, mano, eu vou comprar, eu comprei o Sasuke Ai, mentiu louco, mano, eu comprei o Sasuke Comprei o Sasuke, mano, pronto Salve, ixi Maria, Murilo foi pro lugar errado, mano Nossa, ele pulou lá nas gemas, mano, e até ele voltar Cara, eu não testei o Sasuke, mano, eu não sei o que ele faz, mas eu sei que ele é um personagem novo, tá ligado? Ele tem Shidori, Fireball, Amaterasu e o Kirin Cara, imagina a gente pegar o Suzano Enfim, cara, vamos ver aqui, ó, ó, entrou todo mundo Deixa eu ver, tá todo mundo na sala? Tá todo mundo na sala, então a gente já vai startar, mano É Hardcore, meu irmãozinho Hardcore Até meu cachorrinho veio aqui, né, filho? Olha que gracinha Vamos jogar Anime Dimensions Então, mano, vamos dar... Isso daqui é o quê? É Kimetsu no Yaba? Caramba, o bicho ali tá enjoado, hein? Olha essa água, mano, esses gráficos Ih, errei Ahn, vamos lá, deixa eu continuar Eu acho que é Oni mesmo, hein, mano Shidori Vem cá, vem cá, vem cá Shidori Toma Caramba, mano Morilinho, ó, Morilinho tá indo doido Tem o Tanjiro Mano, a animação do Tanjiro é muito sensacional Deixa eu ver o outro Fireball, vamos ver se dá bastante dano Fireball Ô, mano Tá O cara tá malado aqui, hein, mano Deixa eu ver Amaterasu Eita Eita Tá, acho que tem que vir pra cá Nossa, eu nem enfrentei o primeiro boss ainda E o Kirin? Nossa, não deu nem tempo de usar o Kirin Cara, eu quero ver É legal, velho Curtiu o Sasuke Esse aqui era uma opressão boss? Ah não Emo Ah, tá Nossa, mano Deixa eu vir pra cá, né Fireball Pronto, o Jurara já morreu Tadinho, mano Ele era o mais fraco, mano Devia ter tomado um pouquinho mais de cuidado Deixa eu usar aqui um Shidori, mano Que eu corro mais rápido Hihi Eu vou na frente Falou, Morilinho Cara, o Kirin é muito forte, mano Olha isso aqui Tá, pega Mano, bom que dá pra mim usar o Shidori Pra eu sair correndo mais rápido Hihi Aí, aí Aí eu me empolguei Ah, eita Ah, aqui é o Yakasa Uou Cara, ele é forte, mano Deixa ele pegando fogo, mano Ah, tá Esse ataque é do É do Murilo, mano Beleza Já, Tomili Não, tem que A gente tem que ser carteloso, velho Tá, Materazzo Fireball Ai, sai fora Desviei, meu parceiro Tomili Ih, rapaz Não é que o Joãozinho ficou vivo? Não é que o Joãozinho ficou vivo? Ainda foi um S caramba, mano Veio umas cartas diferenciadas Que papai não tinha Os cara deu retro Vou dar retro também Quer jogar, nós joga Quer jogar, nós vai longe Mano, que da hora, velho Eu não conheci esse mapa ainda E, mano Na moralzinha Achei o Sasuke brabo E, mano A atualização Foi de Jujutsu Kaisen E, cara É... E, cara Mano Muito da hora Eu quero ver como é que tá o mapa Eu ainda não vi como é que tá o mapa Até porque eu não tenho um level suficiente pra isso Mas eu acredito que tá muito nice O pessoal falou que tá bem difícil Então eu tenho que ver como é que vai tá a situação Cara O mal começou O Murilo já deu 17 mil de dano, mano Dá um xidoro aqui Level 19 Toma Fireball Beleza Ó, eu tô dando uma quantidade de dano legal, mano Pra dar mais dano com o cara que tá level 23 ali Já toma Kirin já Materazo Cara, será que deve tremer pra todo mundo Igual treme pra mim, véi Toma O Fireball é muito bom, cara Bom que dá pra mim usar o Shidor Pra ir correndo mais rapidinho, ó Eu nem ando usando muito a katana do Sasuke Mas, velho Dá dano sim Dá dano Pô, eu gostei do Sasuke Acho que vale os 450 Tipo, é um personagem que dá um... Um moveset pra você muito legal Das habilidades Toma Fireball Ih, foi de Naruto ali, mano Belezura Naruto e Sasuke, meu consagrado A gente já tá quase chegando no... No boss final Ó, eu dei 6 mil de dano, cara Uma quantidade de dano legal O Samuel morreu dessa vez Toma o Kirin Materazo Fireball Shidori Só toma Desvia aqui Ki Amaterazo Toma Sh... Toma Fireball, meu parceiro Shidori Vamos lá Adquiri então Que porcaria, mano Ele deixou pra mim solar Então eu vou solar Tá, desviar aqui Vamos lá Devagarinho a gente vai indo Deixa eu distanciar Que ele vai usar o ataquezão lá Aí, beleza Amaterazo Aí distancia Tá, Fireball Dá pra jogar de novo Distancia Beleza Fih, ninguém Ninguém desafia o Joãozinho Com ele eu não posso ficar parado, mano Tá, agora ele vai usar aquele do socão Tá, mano O Shidori é muito bom Pra gente desviar, velho Passa pra cá Pra lá Cara O Kirin Tira muita vida, velho Toma Toma Vai me acertar é nunca, meu rapaz 3k de vida Tá faltando pouco Mano O pai aqui é só o desenrolo Toma Zenith ou Gojo É, os dois são bons, cara Ah não Fiquei no negócio Ele deixou pra me matar Aí eu agradeço Nossa, mano Que mentira, velho Eu morri soltando o Kirin, velho Hihihi Mas deu tudo certo, mano Morreu Mas eu não ia Não era Ah, eu ganhei Pera Eu acho que é esse que ganha, né Ou isso aqui é card? Eu acho que aquilo ali é card Pera Pera, será que isso é card? É, é card Pelo menos eu posso trocar meus cardzinhos aqui, mano Pera aí Bag Agora a gente tem que tirar tudo, filho Isso daqui já não serve mais pro pai, não Agora eu posso equipar aqui Equipo aqui Esse aqui não significa muita coisa, não Mano Se eu der upgrade aumenta muito mais minha vida Caramba Eu vou upar, mano Porque tá falando que vai dar um monte de coisa Critical Nossa, ficou faltando money 20 ali Quanto de money que ficou faltando? 1k No pouquinho Agora o problema é achar os meninos Ah, agora Não Quero até tentar de novo, mano Já tô level 322 Consegui um monte de coisa Deixa eu ver exatamente o que que aumenta aqui Ele dá pra gente 18 de ataque 19 de ataque 90 de vida Critical damage em 15 Gold dá mais 5% Aqui a gente consegue mais algumas coisas Mas eu não vou usar agora Porque eu não sei se vai ser a carta que eu vou utilizar Então, mano, eu vou criar mais um aqui Será que já dá no hard? Não, hard é 21 Aí tem o Itadori Mas a gente... Não, não A gente pegou uma das mais raras, mano A gente pegou a carta do Iakasa, mano Bom pra caramba, velho Eu vou até Iota colocar aqui, ó Pronto Vamos ver se os caras vão entrar Bom, tô ansioso agora pra testar o Saskezinho Com as cartas novas Eu acho que vai dar bem mais dano Pelo menos agora, tipo assim Eu tenho algumas coisas Ó, parece que ele tá correndo mais rápido Não sei se é coisa da minha cabeça Mas vamos ver o dano 22, mano Um ataque básico Mano, já tô me sentindo já tipo o Hulk, tá ligado? Caramba, mano Eu não sei se é coisa da minha cabeça Mas parece que eu tô dando muito mais dano, velho Corre, Kutia Deixa eu dar aqui um Shidori Ih, rapaz Esqueci que aqui tem que ser virado Toma Toma Fiquei doido Vem comigo Nossa, mano Dei muito dano, velho Não, eu tô bem mais forte, velho Tá doido, mano Tô dando 9k de dano Tipo, velho Negócio aqui Tá broken demais Já vou até indo pro próximo já Se bem que deve ter sido o Murilo que matou ele Ih, eu não devo ter feito nada, mano Toma Amaterasu já Shidori Toma Pronto Amaterasu Nossa, eu fiquei com 10 de vida, mano Toma bola de fogo Cara, essa bola de fogo do Sasuke Pega de muito longe, mano Isso é muito bom, cara Pelo menos agora eu tenho chance de dar crítico, né, velho Então isso me ajuda pra caramba É pra cá Onde eu tenho que ir? É Só continuar subindo Eu preciso ir um pouco atrás Porque senão, mano Eu vou tomar nas riqueziras Isso não é bom, não Ô, meus queridos Para de fugir aqui do pai Nossa Eu morri Acho que eu fui muito confiante Mano, enquanto eu não consigo isso Eu vou torcer pro meu time Vamos ver como é que o Murilin joga Mano, 1135 de vida É bastante vida, mano Ih, o Solador morreu Ele adora me zoar Qualquer oportunidade que ele tem Tá lá ele Tava confiante, rapaziada Tava confiante Nossa, ele dá muito dano, mano Nossa, ele fica invencível, mano Que da hora Isso aí pra desviar de um ataque é muito bom Ah, ele nem liga pro dano que o... Que o Ikasa dá pra ele E a casa É, ele tá desviando um pouco sim Mas parece que ele não tá usando os ataques, mano Essa derrota é muito fácil Tipo assim, a diferença de level é grotesca Se eu não tivesse morrido Eu teria sido melhor Pô, mano Eu tirei 16 mil de dano, cara Foi bastante coisa, velho Não, eu vou de novo De novo O pai deu 16 mil de dano, velho O pai aqui já tá malado Vambora Vou usar meu Kirin, velho Toma Uai Toma Só vem, meu parceiro O Joãozinho aqui é o Speed do Flow, mano Nossa, o... Morilão matou tudo, mano Soltou muito confiante de novo Mas eu tô nem aí Ó, level 21 Pai tá como? Pai tá como? Só no Vrauli Bola de fogo Amaterazo Bola de fogo Tá, eu fico invulnerável Enquanto eu uso o Kirin Isso daí é bom, mano Bom pra caramba, Natru Deixa eu chegar... Nossa, me deu dano, mano Ih, lascou Tá, Fireball Já joga nele ali Nossa, mano Aí eu for... Aí eu mosquei, hein, rapaziada Ok, 11 mil Cara, eu tô... Eu na miomião, velho Eu acho que eu tô dando muito dano Boa, boa, boa Isso aí, meus queridos Assim a gente chega longe Eu tenho certeza que o Murilo vai falar Só olha aí Só olha aí, seu olhador Mano, mas eu desviei, velho Mano, eu tava fora do range Não é possível Ó, que lua, mano Fiquei triste agora Dei menos do que o outro E olha que o outro eu morri bem mais cedo, mano Poxa Agora entristeci, mano Se os caras tá firme e forte, mano Gosta... Eu gosto assim Ganharam Pensou? Vim carta boa, mano Eu ganhei dois Dois Não, 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 mano Dois Eu ganhei dois e a casa, mano Dois Oh my god Nossa, agora, mano Eu vou ficar muito bolado Pera Deixa eu ver se isso aqui não é meme Não, eu consegui o bichão mesmo, véi Só tem esse aqui Eu já consigo desbloquear Não, não, não Equipe Upgrade Aí, ó Já tá level 20, pô Agora eu tenho mais HP regen, mano Isso vai me ajudar, tipo, pra caramba Eu não sei se eu tenho mais money aqui Pra poder liberar alguma coisa, ó Não, 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 não Equipe Equipe Upgrade 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 Level 5 Beleza Eu vou dar upgrade também no outro Level 5 Ok Agora eu vou tentar adaptar Até chegar no 10 É, acabou o money Aí Acabou o money Mas, mano Muita coisa mudou Muita coisa atualizou Na verdade Eles ainda estão atualizando De pouco em pouco, né Porque o jogo, tipo assim Lançou Por agora, tá ligado? Tanto que se eu for criar aqui, ó No No mundo de Jujutsu Não sei se eu posso chamar assim A gente ganha aqui Até alguns bichinhos Tem o Sukuna aqui Que é 5% Ainda só tem na fase easy, mano Tipo assim Da primeira de Attack on Titan Pra segunda de Demon Slayer Já mudou bastante coisa Então a gente começa a ver Que o negócio tá começando a ficar difícil E logo, logo Eu quero comprar os meus outros personagens Lançou esse aqui Que é o Baku Bro Não sei se tem um nome pra ele E o Sasuke De skins Se eu não me engano Saiu dessa menininha aqui Que, mano Eu achei da hora pra caramba Que se for Eu vou pegar dela, mano Porque vai ficar muito engraçado Também tem o do Titã Colossal Apareceu o do... Cara, eu não sei porque Esse daqui pra mim parece Um do... Da Trupe Fantasma Mas eu acredito Que não deve ser isso, não É... A Shunibyo Tem o Saitama Mano, de pouco em pouco Eles estão atualizando as coisas De pouco em pouco Eles estão acrescentando... Nossa, você olha assim Dá pra ver Que o Sasuke é meio careca, né, mano? Mas de pouco em pouco Eles estão atualizando De pouco em pouco Eles estão fazendo o negócio acontecer E eu fico feliz, mano Porque, né Tá fazendo o negócio rolar Deixa eu já pegar minhas quests Aqui, né Só falta dizer aqui Clear Time Challenge With Score Above Eu não sei o que isso aqui significa Que daí eu pego todas as missões, mano Ó, já subi bastante Da nossa Dzeminha Mas, rapaziada É isso Esse foi mais um vídeo, mano Jogamos com o Sasuke E curti pra caramba O bichão tá fortão E, mano Quero deixar mais forte ainda É... Gostei dele Acho que eu vou utilizar por enquanto Até eu pegar o Tantiro E vamos ver como é que vai rolar as coisas Família É isso Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Vua